Gente, eu estou aqui de volta com a parte 3 desse vlog do aniversário que eu vou educar o bebezinho. Vai fazer 4 anos eu acho, ou 3, não sei. E tem uma pula gigante aqui. E daqui a pouco eu volto pra gravar pra vocês. Tá bom? Espera. Não, eu vou gravar eu pulando. Tá? Eu estou indo lá, tá? Tchau. Tchau, tchau, tchau.